São diversos modelos, cores, tamanhos e personagens, uma mais atraente que a outra. Em época de volta às aulas, as bolsas escolares ou mochilas mexem com a cabeça da criançada. Mas o cuidado e a atenção na maneira de utilizar estes materiais são importantes. Este médico ortopedista explica as formas corretas de se usar as mochilas e bolsas. O correto sempre é a mochila de costa usar enlaçada nos dois ombros. Nunca, nunca, em hipótese alguma, usar num ombro só, ou usar no outro ombro, ou puxando o carrinho inadequadamente. O carrinho não é feito para ser puxado, ele é feito para ser empurrado com as duas mãos e nunca puxado. Este ano, o pequeno Gabriel escolheu a bolsa com base no personagem de desenho animado preferido. A mãe atenta de se preocupar com a saúde do filho. Este ano ele vai usar de costas, porque foi preferência dele mesmo. E pelo fato de não ter muito peso, por ser simplesmente caderno de recado e caderno de casa, nós optamos por essa. Mas acredito que a partir do ano que vem nós vamos pegar de rodinha para não ter esse problema de peso. A coluna faz parte do comando central do corpo do ser humano. Segundo o médico, as bolsas e mochilas devem ter 10% do peso corporal. Por exemplo, uma criança que tem o peso de 50 quilos, na bolsa o peso total terá que ser no máximo de 5 quilos, evitando assim possíveis problemas no futuro. Não vai refletir só naquele momento, vai refletir no futuro daquela criança. Quando tiver 18, 19, 20 anos, fatalmente ela vai ter uma cifose, ou uma escoliose, ou até uma discopatia, causando doenças sérias logo na mocidade. Dona Frederica orienta a filha a levar o material na bolsa de acordo com a agenda de disciplinas. Eu oriento a levar sempre o material do dia, para não carregar muito peso. Mas não é só perigo que elas trazem. Se utilizada de maneira correta, pode ainda ajudar na postura corporal. A mochila usada corretamente, ela enlaça de uma tal maneira que ela leva a coluna para uma hiperextensão. Quer dizer, ela não só é benéfica, do ponto de vista funcional, usar corretamente, como se aquela criança tenha algum problema, é até corretivo. O médico alerta ainda aos pais. A criança nunca se queixa na escola, nunca se queixa no final da tarde, quando chega da escola e vai brincar. Ela sempre vai ter a queixa no repouso. Quer dizer, tomou banho, reclamou, a mãe está doendo as costas, a mãe está doendo a perna, a mãe está doendo o pé. Pode crer que sempre essa dor é proveniente de um mau posicionamento da coluna durante o dia. Prevenir agora, para ter um futuro saudável amanhã. Obrigado. Obrigado.